Ela não sabe, mas é o último, viu parceiro? Primeiramente um bom dia, tô decidido Eu queria terminar, não precisa chorar É hora de parar com isso, não faz sentido Sua boca não devia ter lugar onde tem coisa pra explicar Semana passada viajo a trabalho, na outra o carro quebram no farol Na última semana cê era o suor do meu futebol O último, bom dia pessoalmente com café, cama quente Ela não sabe, mas é o último Discurso de quem mente, quem sabe eu invente uma desculpa Mas o último, bom dia pessoalmente com café, cama quente Ela não sabe, mas é o último Discurso de quem mente, quem sabe eu invente uma desculpa Mas quem sabe né Quem sabe eu invente uma desculpa Mas Que moda boa